Oi amigas, oi amigas, eu sou a Ana Luisa e hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Eu ganhei esse bichinho novo, olha que fofura, é um macadinho Então fala oi pro pessoal É muito fofo Quando a gente dá um soprinho na boquinha dele, aqui olha, ele vai dar um beijinho, quer ver? Obrigado Aí quando a gente vira ele de cabeça pra baixo, ele faz muita macaquice Quando a gente faz carinho na cabeça dele, também é muito fofo Viram? Tchau gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Não deixe de dar o seu like e se inscrever Tchau, tchau 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 Tchau